Vamos lá, agora jogar de Kirishima Sempre Duro, mano. Eu quero jogar, mano, em qualquer lugar pra mim tá bom, velho. Caio com o Meteoro, sim. Aumentaram uma ativação do Q dele. Aumentaram a duração do famoso Kirishima Sempre Duro. A Kelebarra tá fake, mano. Pode tirar ela logo do jogo, né? Já que tá fake, a gente tirou logo do jogo, né? E aumentaram o tempo de recarga. Não vejo a hora de vir o Gran Torino. O Gran Torino deve ser o personagem com mais speed no jogo, né? Se não for, o mínimo que eu vou achar é estranho. Obrigado. Cadê a Ibarra? Tinha a Ibarra aqui embaixo. Não, não. Baus em Dourada, a gente não engana, né? Um Quirk de Boku no Hero? Porra, pior que eu não sei, cara. Que droga, velho. Ela corre muito, velho. Deixa lá, deixa lá. Dedaninho, dedaninho. Eu não sei se eu upo a primeira e se eu upo a segunda, cara. Nossa Senhora, que pulinho em broxa do... 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 Que ele teima sempre duro, velho. Ele já não tá sempre duro, não, velho. Tá começando a mudar de... 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 Opa, tem um ali. Mas tinha um Douradinho aqui, mano. Cadê o Douradinho? Boa, que ele teima sempre duro. No Broxa, não. Só queria jogar de Hawks. O Hawks já tá confirmado. Só que a gente não sabe quando o Hawks vem. Eu gosto de upar o A e depois o Y. Mas o Q dele não é bom? Não dá muito dano? Nossa, eu gosto de parar aqui atrás de mim, velho. Certo, hein? Eu posso levar pro Euch aqui, velho. Ô, delícia. Vai, que ele teima sempre duro. Nerfaram quem? Todoroki, Deku. Nossa, pulada errada, velho. Todoroki, Deku, Shoto. Suyo. A Ibarra deve estar ali em algum canto, velho. Twitch tá muito bugado? Sempre teve, velho. Todo jogo permite crescer a personagem dos muitos outros animes. Espero que isso aconteça futuramente. Eu também, né? Porque a Bandai pode fazer isso. Eu ia vir pra cá, né? Mas meus aliados estão... Nossa, Tango morreu. Nossa, Tango morreu. Nossa, velho. Como que eu não acertei, velho? Tá de brincadeira comigo, brother? Tá de brincadeira comigo, meu brother? MADETA! Levanta aí, Kirishima sempre duro. Kirishima sempre duro. Calma, Kirishima sempre duro. Calma, Kirishima sempre duro. Calma, Kirishima sempre duro. Calma, Kirishima sempre duro. Time, preciso de vocês. Time, I need help. Time, pelo amor de Deus. Time, pelo amor de Deus, time. se vai". Nossa, esse cara me ver aqui, eu vou... É, é Ghost. Se me ver aqui, é Ghost. Se me ver aqui, é Ghost. Ghost zara safado. Pronto. Kirishima agora tá duro. Talvez seria da hora desse jogo Seria como, Narutão? Eu tô esquecendo a habilidade principal do Krishima sempre douro, vai Ficar douro Eu acho que eu achei o Kota Eu acho que eu achei o Kota Oi Kota Olha ele A lenda, o homem Achei o Kotinha Eu acho que eu achei o Kota Eu acho que eu achei o Kota Eu acho que eu achei o Kota No mesmo lugar que eu achei o Kota Kota não, Kuraraka Pô, eu gosto de gastar esses pequenos aqui Porque eu não tenho muita coisa pra fazer não Esse cara tem que ficar vivo Eles falam toda a partida Sim, eles falam toda a partida Aquele Krishima sempre duro é o resgate, família Cadê ele? Sumiu Corre, família, corre Corre Vai ter que ser no aberto mesmo Vai lá, vai lá, vai lá Tô sem nenhum de revive de vida Tô sem nenhum de revive de vida, cara Tem ninguém aqui, que droga Kirishima sempre duro Kirishima sempre duro Duro feito pedra Cadê a Montaileira, véi? Que tava aqui agora Cara, que partida é essa, véi? Que partida é essa, família? Ah, olha a hora que deu o Plus Ultra, cara Olha a hora que deu o Plus Ultra, mano Ah, Kirishima sempre duro foi despedaçado, família Tu abre roda de consumíveis? Abro Como tu abre? Apertando 4 Infelizmente, Kirishima sempre duro foi despedaçado, mano Mas foi engraçado Achamos cotinha na partida, pô Valeu demais Achamos cotinha Tchau 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 Obrigado.